Veja o que é 3.5. Ariel e Volkswagen prepararam pra você. No Festival de Natal Volkswagen aqui no Pantanal Shopping. Gol com ar-condicionado por R$ 26,990. Inacreditável. Gol com ar por R$ 26,990. E ainda, novo gol. Quatro portas com ar-condicionado. Entrada e R$ 590 mensais. É o novo gol, quatro portas com ar-condicionado por R$ 590 mensais. Aproveite nesta sexta, sábado e domingo, aqui no estacionamento do Pantanal Shopping. Volkswagen é muito mais caro. 3.5 e Ariel, muito mais você. No Festival de Natal Volkswagen.